E aí, rapaziada, busquei uma tubuna no mato e quando eu abri ela hoje, primeiro eu abri o bico, saiu uma meia dúzia de abelha, depois eu fiquei monitorando para ver se saía mais alguma do litro, não saiu mais ninguém, resolvi abrir. Olha para vocês verem, nada, nenhuma abelha, as que saíram não voltaram. E eu vou ver se tem furídeo aqui, mas não tem um furídeo, olha para vocês verem. O que está pausando agora aqui nela é os mosquitos de rua, mas nenhuma abelha, não entendi nada. O que está pausando agora?